Eu queria convidar todos a nós refletirmos sobre inovação, inovação concatenado com sustentabilidade, o que nós chamamos hoje de inovabilidade. A ideia é poder fazer com que isso seja um agente transformador da organização. Nós temos um diferencial que é irreplicável, é muito difícil nós termos uma empresa que tenha essa combinação perfeita entre a questão de inovação e sustentabilidade, porque primeiro, nós somos absorvedores de carbono. Nós somos uma das poucas indústrias que tem absorção de carbono, que é fundamental para a questão ambiental. Do outro lado, nós temos a árvore que pode ser fonte de material que vem a repor outros materiais que impactam a natureza. Nós podemos repor plásticos, nós podemos repor combustíveis fósseis, nós podemos repor tecidos, nós podemos repor uma série de outros produtos que têm impacto na natureza com produtos que são renováveis e biodegradáveis. Esse é um diferencial competitivo enorme e nós vamos a essa base para nós transformarmos. Nós entendemos que o nosso papel não é produzir apenas celulose ou produzir apenas papel. Nós podemos ser muito mais do que isso. E é para esse conceito que eu queria convidar todo mundo. Eu queria convidar para um projeto que era um projeto de transformação, usando a base competitiva da nossa floresta para nós produzirmos muito mais, para nós podemos impactar a sociedade e o meio ambiente de uma forma que seja transformacional.